Oi pessoal, boa tarde, eu sou Anderson Figo, esse é o Direto da Bolsa. A declaração de um ministro tem causado euforia entre os investidores de uma ação do setor agrícola na Bovespa. É o papel da produtora de commodities Vanguarda Agro que subiu quase 60% entre a última quarta-feira e a máxima da sessão de hoje. Somente ontem o papel da companhia fechou em alta de 17%. Na semana passada, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ao Valor Econômico que vai apoiar propostas para liberar a compra e arrendamento de terras por estrangeiros. Segundo o jornal, o ministro vai defender restrições apenas em áreas de grãos. A possibilidade animou analistas e investidores. Para o BTG Pactual, a capacidade de monetização de terras no Brasil é limitada hoje, e por isso qualquer mudança nesse sentido seria boa para os detentores como a Vanguarda Agro. E por falar em política, o dia era novamente agitado em Brasília e o mercado acompanhava tudo de perto. A bolsa caiu pela manhã refletindo a saída de outro ministro na segunda baixa do governo do presidente interino, Michel Temer. Fabiano Silveira pediu demissão do Ministério da Transparência após o vazamento de áudios entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nas conversas, Silveira aconselhou o Machado e o presidente do Senado, Renan Calheiro, sobre como agir em relação às investigações da Lava Jato. Os áudios foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, no último domingo. Bom, e no noticiário corporativo, a Fibria elevou a capacidade de produção estimada do projeto Horizonte 2, referente à expansão da fábrica de Três Lagoas. Com isso, as ações da produtora de celulose disparavam mais de 3% na bolsa hoje. A companhia também anunciou ontem que vai aumentar preços a partir de junho. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. Até amanhã. Exame. Exame.